E com o Balanço Geral nesta quarta-feira, eu vou mostrar a imagem, sabe por que eu vou debater com vocês esse assunto? Porque teve gente aqui que falou, Gotinho, não tô vendo nada de mais, o Johnny falou, tem a redinha, qual o problema? A criança é flagrada por um vizinho pendurado na sacada do prédio, coloca a imagem, o vizinho chega a chamar a atenção da criança, pede pra ela sair dali, olha a criança se pendurando na redinha. Eu achei isso um absurdo, me deu aqui uma falta de ar, olha, vê a menina pendurada ali, e se escapa o ganchinho em cima, se a redinha cai, ai Gotinho, como você é desesperado. O Johnny falou, não tô vendo nada de mais nessa imagem, eu falei, como não? Lombardo, o que você acha disso? Não, eu acho desesperador, eu teria as mesmas condições que o homem que filmou, ia ficar desesperado e tentar qualquer guia, e tá feito louco pra ela sair dali. Tem gente dentro do apartamento, a pessoa passa ali dentro do apartamento e tal, e deixa a menina, a menina tá brincando ali, fica se pendurando. A pessoa que tá gravando ficou desesperada também, eu também, só o Johnny que achou que é a coisa mais normal do mundo, tá bom. Olha aí, olha aí. Se tá mal fixado ali, se tá mal colocado, meu Deus do céu. Vai embora. E se a menina vai num apartamento que não tem a redinha e vai fazer a brincadeira ali? Eu acho que isso é uma irresponsabilidade. Será que é o pai que tá ali ou é alguém que tá trabalhando na casa e permite isso? Isso aconteceu em Goiânia, Goiás. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.